Estimadas irmãs, estimados irmãos presentes aqui no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. Irmãos e irmãs que nos acompanham pela televisão ou pelas redes sociais ou por algum outro meio de comunicação. Então, gostaria de dizer em primeiro lugar da minha alegria de poder estar aqui junto com a comunidade para celebrar esta novena. Para celebrar esse dia da novena, um dia que também é tão importante para a nossa reflexão. Nós queremos aproveitar este momento para aprofundar um tema, aprofundar um assunto que pode nos ajudar a melhorar a nossa vida. Que pode nos levar também a conversão. Porque esse tempo de Romaria, esse tempo de novena, é um tempo de vida nova, de renovação da vida. É um tempo de conversão. Nós podemos com certeza dizer que a graça de Deus vem a nós nesse tempo de modo muito especial e em abundância. Romaria é tempo de graça. Romaria, do Divino Pai Eterno, é tempo de renovar a nossa vida cristã. E por isso a gente se alegra cada vez mais com o grande número de pessoas que se aproxima do santuário, que se aproxima das confissões, que se aproxima desse tempo de oração. Porque nós sabemos que a graça de Deus está agindo no coração de cada um e cada uma que faz a sua Romaria. No dia de hoje, nesse momento, nós queremos refletir sobre a justiça. Queremos renovar a nossa vida a partir da justiça. Queremos que o Divino Pai Eterno, que faz novas todas as coisas, que ele faça o nosso coração vibrar pelo caminho da justiça. E essa justiça nós queremos entender melhor. Nós queremos esclarecer porque a gente vive melhor aquilo que a gente conhece. A gente vive melhor a Palavra de Deus à medida em que ela penetra no nosso coração e que ela faz sentido para a nossa vida. Nós ouvimos agora há pouco no Evangelho uma frase inicial muito importante. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. A nossa justiça tem que ser sempre maior. Maior do que a justiça que se pratica na sociedade. A justiça que vem a partir da lei, ela é limitada. Ela procura estabelecer normas de vida, estabelecer comportamentos que nós precisamos viver. Porém, muitas vezes, esse comportamento não leva em consideração as pessoas humanas. E por isso, a justiça humana pode se transformar em injustiça. E quando Jesus diz para nós que a nossa justiça tem que ser maior do que o simples cumprimento da lei, Ele nos diz que nós temos que olhar para as pessoas. A justiça não pode prejudicar o nosso relacionamento como irmãos e irmãs. A justiça que vem de Deus, ela tem que nascer do nosso coração e não nascer simplesmente da lei. Porque a lei é insuficiente. A lei civil, a lei da sociedade, nem sempre ela nos ensina o amor de Deus. E para Jesus Cristo, a principal lei é o amor. A justiça se mede pelo amor. O amor que nós temos pelas pessoas. O amor que nós temos pela natureza, pela criação. E o amor que nós temos pelo próprio Deus. E Jesus diz no Evangelho que não é só matar, que é uma injustiça. Uma injustiça é você ofender as pessoas. Uma injustiça é você agredir as pessoas. Injustiça é você humilhar as pessoas. E por isso, cada atitude nossa que for contra o valor da pessoa humana é uma prática de injustiça. E aí nós não estaremos correspondendo ao amor de Deus. Se nós formos ler todo o Evangelho, nós podemos colocar essa linha de pensamento. O que que o Evangelho nos ensina sobre a justiça? Como Jesus Cristo transmitiu para nós, nas suas palavras, no seu comportamento, atitudes de justiça. E nós vamos descobrir como Jesus juntou com a dimensão da justiça, a dimensão da misericórdia. A dimensão do perdão. Porque nós sabemos que todas as pessoas erram. Nós também erramos. Nós também falhamos. Nós também não somos justos em todo o tempo. E por isso não podemos aplicar leis de justiça constantemente. Mas podemos aplicar a lei da misericórdia. Podemos aplicar a lei do perdão. Podemos aplicar a lei da fraternidade. Esta que é a linha do Evangelho. E é o que Jesus nos convida a renovar em nosso coração. A fraternidade, a misericórdia, o amor, o perdão. Porque nós vivemos também num mundo de hoje que é um mundo muito agressivo. Que é um mundo violento. Nós assistimos hoje, ao nosso redor, muitas cenas em que prevalece a violência e a agressão. A desvalorização da vida humana. Nós somos convidados, muitas vezes, a agir mais por competição do que por fraternidade. Nós estamos tendo dificuldade para aceitar aquilo que é diferente. Porque nós colocamos em nós mesmos o critério do que é bom e o que não é bom. E aquilo que é diferente, as pessoas que são diferentes, os pensamentos que são diferentes, nós rejeitamos. Mas não só rejeitamos, nós condenamos. E condenamos as pessoas junto com os seus pensamentos diferentes dos nossos. A justiça que vem de Jesus Cristo, ela nos convida a acolher todas as pessoas, enquanto pessoas. A pessoa humana tem o valor em si mesma. Todas as pessoas, sejam ricas, sejam pobres, sejam negras ou sejam brancas, sejam de qualquer outra situação da vida, são pessoas queridas e amadas por Deus. E não é a diferença que vai nos afastar. Dizemos até o contrário. A diferença nos completa. A diferença das outras pessoas pode ser uma riqueza para nós, à medida em que nós aprendemos a dialogar, à medida em que nós aprendemos a trabalhar juntos, à medida em que nós aprendemos a abrir nosso coração, nossa mente, para acolher o diferente em nós. Nós sabemos também que o Papa Francisco, ele dá muita importância para este tema da justiça. E ele tem reflexões, tem palavras dirigidas aos magistrados, aos juízes. Ele tem muita reflexão dirigida a nós, todos cristãos, para colocarmos em prática o Evangelho, para fazermos acontecer aquilo que Jesus nos ensinou, a viver a justiça junto com a misericórdia, junto com o perdão, junto com a verdade. E a verdade é o próprio Jesus Cristo. Mas nós queremos também lembrar Maria, nossa mãe. Quando ela foi falar do amor de Deus, das grandes coisas que Deus fez na sua vida, Maria apelou para o tema da justiça. O Senhor fez em mim grandes coisas, olhou para a minha humildade. Esse é um dos modos de agir de Deus. Olhar para os humildes. Olhar para os simples. Olhar para nós, que aqui estamos na simplicidade da nossa vida, na humildade da nossa vida, nas dificuldades de cada dia. Ele olha para nós e nos enche com a sua graça. Mas este mesmo Deus é o Deus que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Muitas vezes a injustiça vem de cima, vem daqueles que têm o poder, o poder da política, o poder do dinheiro, o poder da ciência. E ao invés de usarem o poder para o bem comum, para o bem de todos, usam o poder em seu próprio benefício, explorando as pessoas, o povo de Deus. Mas o nosso Deus é aquele que derruba os poderosos dos seus tronos e aquele que eleva os humildes. No reino de Deus, no povo de Deus, somos todos iguais. Perante Deus, somos todos amados da mesma forma. O nosso Deus, conforme diz Maria, nossa mãe, ele sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Hoje nós vivemos a grande crise da fome e, ultimamente, tem saído estatísticas que nos deixam assustados, dizendo, por exemplo, que no Brasil mais de 40 milhões de pessoas passam fome. Não tem o mínimo para se alimentar. Então, a injustiça está instalada na nossa sociedade. A injustiça, entre nós, faz parte do nosso dia a dia, da nossa própria estrutura social, onde algumas poucas pessoas têm muito e a grande maioria do povo de Deus passa fome. Mas nós temos um Deus que sacia os famintos com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença, dando força para que nós continuemos lutando pela verdadeira justiça social, para que haja pão para todos, para que haja pessoas realmente satisfeitas nas suas necessidades, que não é só de alimento, mas em todas as dimensões. Nós acreditamos que o amor de Deus, a força que nos vem de Deus, pode nos ajudar a transformar essa realidade, a realidade do nosso país, que é da injustiça institucionalizada. E, por isso, nessa reflexão de hoje, começar ou recomeçar a partir da justiça, nós somos convidados a rever a nossa vida, como nós vivemos a justiça nas nossas relações fraternas, em nossa casa, na nossa comunidade, e até que ponto nós realmente nos comprometemos com a justiça, na dimensão social, a justiça da nossa sociedade. Jesus Cristo, quando passou o compromisso, a tarefa para os discípulos antes de subir ao céu, ele recomendou que eles fossem pelo mundo e anunciassem o Evangelho, anunciassem o Reino de Deus. e o Evangelho é a palavra da justiça. O Reino de Deus é o Reino da justiça, do amor e da fraternidade. E é isso que nós temos como compromisso, como tarefa, fazer acontecer a justiça no meio de nós. então essa novena, essa Romaria, deve acender no nosso coração essa luz, essa força, esta vontade de lutar pela justiça. Em primeiro lugar, viver em nosso coração, em nossa vida e depois fazer acontecer em nosso meio aquilo que é a vontade de Deus. aquilo que o Pai Eterno espera de nós, seus filhos e filhas. O amor, a fraternidade, a justiça, o perdão, a acolhida de todos os irmãos e irmãs na sua realidade pessoal, especialmente aqueles que mais sofrem. Nós vamos continuar a nossa oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça e faça a justiça brilhar nos dias de hoje em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.